Se o Filho de Deus veio e cumpriu Meus herdeiros também cumprirão Herdeiro eu fui, herdeiro eu sou Herdeiros meus filhos serão Herdeiros de Cristo, herdeiros para Cristo Herdeiros meus filhos serão Herdeiro eu sou Herdeiros meus filhos serão Herdeiro eu fui, herdeiro eu sou Herdeiros meus filhos serão Herdeiros de Cristo, herdeiros para Cristo Herdeiros meus filhos serão E Deus eu sou E Deus meus filhos serão E Deus é Cristo E Deus é Cristo E Deus é Cristo Ah, para aí, para aí, para rapidinho A fazer assim é fácil, né? Eu quero ver só o refrão, então Herdeiro eu fui Herdeiro eu sou E Deus meus filhos serão E Deus tem Cristo E Deus para Cristo E Deus meus filhos serão E Deus eu sou Pastor Robson Pastor Robson, por favor Não, mas é para cantar, filho Calma Mais uma, mais uma, é para cantar A Jeane está aí? Está na cozinha? Para aí Renan e Cíntia também, por favor Família da igreja para ensinar Uma família de bairro Agora você entendeu, né? Agora você ficou calmo, né? Renan, cadê o violino? Ah não, mas pode vir Só para cantar mesmo Benção de Deus para nós Nasceu no coração do Pai Por tanto amor No jardim a semente plantou E uma família germinou Para o teu louvor E assim Ele fez comigo e com você Me deu a chance de te conhecer Nos apaixonamos diante de Deus E começamos a viver os sonhos seus Uma aliança foi feita com o Senhor De te amar na alegria ou na dor De novo mais uma família criou E as mãos de Deus E as mãos de Deus nos amparam com amor Vai Uma família debaixo da graça Uma família guiada pelo amor Uma família que cuida dos seus Família, família está nas mãos de Deus Uma família debaixo da graça Uma família guiada pelo amor Uma família que cuida dos seus A minha família está nas mãos de Deus Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E a igreja canta Benção de Deus para nós Nasceu no coração do Pai Por tanto amor No jardim de serpente plantou E uma família E uma família gerentou Pra o teu louco Agora olha pra ela, olha pra ele, canta assim, ó E assim ele fez comigo e com você E deu a chance de te conhecer Nos apaixonamos diante de Deus E começamos a viver os sonhos seus Uma aliança foi feita com o Senhor De te amar na alegria ou na dor De novo mais uma família criou E as mãos de Deus nos amparam com amor Uma família de paz e da graça Uma família ligada pelo amor Uma família que cura nos céus A minha família está nas mãos de Deus Uma família de paz e da graça Uma família ligada pelo amor Uma família que cura nos céus A minha família está nas mãos de Deus Glória a Deus A minha família está nas mãos de Deus Glória a Deus Podem tomar assento, irmãos A família Adam falou ainda há pouco sobre eternidade E quando a gente está nesses tempos assim A gente realmente começa a ter esse desejo pela eternidade Eu quero convidar uma vez mais O casal Richard e Juliang Para a última palestra do nosso congresso Que triste Então, que a Ana, nossa tradutora Quero agradecer ao Tiago Cadê o Tiago? Por favor, Tiago, fica de pé O Tiago teve uma tarefa que é muito mais difícil do que a minha e da Ana Ele estava traduzindo tudo o que estava acontecendo em português para o inglês Muito obrigado, Tiago O Senhor te abençoe pelo apoio que você nos deu aqui Os vídeos de sexta-feira Quem encomendou já pegou os vídeos de sexta-feira? Sim O vídeo de ontem à noite Quando é que vai estar pronto? Logo depois do culto vai estar pronto lá na recepção E o dia agora de manhã? Ok Faz o seu pedido Para quem quer o culto de hoje de manhã Tudo que está acontecendo hoje de manhã Coloca no gasofilácio como a gente fez E aí o Fábio vai entrar em contato com vocês Vai fazer o upload para o Dropbox E aí você vai poder fazer o download direto do seu computador De tudo que aconteceu hoje aqui Tá joia? Procedimento mesmo dos outros dias O pastor Robson já falou que a equipe da igreja não vai descansar Que daqui a um mês vai ter o herdeiro os dois Dias oito e nove de junho Eu vou pedir ao Paulo Pessanha e Desirê E ao Jacó e a Ilka Gadelha para ficarem de pé Os dois casais Eles são pessoas muito importantes para nós no estado do Rio de Janeiro Cadê o Jacó? Jacó não está aqui nesse momento Eles são os coordenadores dos comitês da Universidade da Família Na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense Mas eles estão expandindo todo o trabalho da Universidade da Família Para todo o estado do Rio de Janeiro E esses dois comitês estarão aqui Dando treinamento de todos os cursos da Universidade da Família Em dias oito e nove de junho aqui na PIB Teremos capacitação de todos os cursos Todo o nosso currículo sendo realizado aqui na PIB Tá certo? Então os irmãos fiquem atentos Essa semana já vai estar liberada a inscrição Os pastores que estiveram aqui vão receber o aviso A igreja vai receber também toda a comunicação E a gente vai espalhar para termos a primeira capacitação integrada Da Universidade da Família Para Macaé e toda a região dos lagos Norte Fluminense Vamos ter um momento também muito interessante de reunir 200 Não sei quantos líderes que serão treinados aqui naquele fim de semana Então está dado esse recado E outra coisa Se puder jogar na tela para mim Hashtag GFI Congresso Herdeiros Escreve aí Aquele aviãozinho de pegar neném Usa ele aí para colocar Hashtag GFI Congresso Herdeiros Todo mundo está tirando foto Fazendo filminho Por favor Volta lá na publicação que você já fez Viu, Aristeu? E põe lá na sua Pastor Robson O senhor também fez Pastor E o senhor não botou a hashtag Você tem que botar a hashtag Porque é só você entrar lá na barra de pesquisa do Facebook E colocar Arroba GFI Congresso Herdeiros Tudo que é foto e filme que foi feito vai aparecer no seu Na sua tela Então você vai poder mostrar para todo mundo as fotos que você tirou E ver as fotos que os outros tiraram E é capaz de você aparecer lá E você nem está sabendo Eu ontem vi um monte de coisa legal Então Hashtag GFI Congresso Herdeiros Já tem mais de 100 fotos com esse hashtag Nós vamos bater mais de 300 fotos E uns 20 filmezinhos pelo menos Tá joia? Ok? Todo mundo gravou? Sim! Muito obrigado Richard, Julie Welcome Bom dia Bom dia What a beautiful day the Lord has made for us today Que lindo dia o senhor fez para nós no dia de hoje And who would have thought Dinarsha and I, twins E quem imaginava Eu e Dinars somos gêmeos Mas a gente descobriu que A único jeito de você saber quem é quem É pela cor dos olhos Porque sou muito parecidos Ele está dizendo que dos dois Eu é que tem a melhor aparência Garoto inteligente Julie e eu e a nossa família Gostaríamos de ter um momento Para agradecer ao Pastor Robson For a sua calorosa hospitalidade aqui na igreja For a sua calorosa hospitalidade aqui na igreja For the worship team For the theater team That helped lead us through this weekend Pela equipe de louvor E também pela equipe de teatro Que nos ajudou Que nos conduziu aqui nesse fim de semana E também quero transmitir o nosso agradecimento a todas aquelas pessoas que não apareceram aqui no palco durante esse fim de semana, mas que trabalharam muito para esse congresso. As pessoas que estavam trabalhando, conduzindo as nossas crianças lá em cima, tanto ontem quanto hoje. O pessoal da cozinha que trabalhou incansavelmente para que a gente pudesse ter aqueles lanches e aquelas comidas. E também toda a equipe da conservação do irmão Mário que trabalhou incansavelmente para que a gente pudesse desfrutar de toda essa estrutura. Então, por favor, transmita a eles a nossa palavra de gratidão. Também quero agradecer ao Jorge, a Marcia, a Dinatia, a Norma e ao todo o UDF, não só por estar aqui, mas por o amor e a gracia que eles mostraram à nossa família este fim de semana. Então, também quero agradecer ao Jorge, a Marcia, a Dinatia, a Norma e toda a equipe da UDF, não só por terem nos convidado para estar aqui, mas por todo o amor e por tudo que eles têm demonstrado para nós e para a nossa família. E Kayla e Alex, Alex is there. Kayla, I think I saw you earlier. Thank you for the work that you've done and your Makai team, the whole team that's worked tirelessly to put this conference on. And behind the scenes, when you run a conference, there's a lot that goes on that doesn't quite work. Things that just we don't know about. And we're thankful for the work that you did to make that happen. Esse cara realmente é discípulo do Gary Ezo, porque às vezes o Gary Ezo está falando, ele esquece que tem tradutor, e eles falam aquela frase longa, é discípulo do Gary Ezo. Eu fico enrolado. You're Gary's disciple, man. Eu quero agradecer também ao Alex e à Kayla, que eu vi ainda há pouquinho, por todo o trabalho que vocês tiveram para fazer essa conferência funcionar. E vocês não têm ideia do tanto de trabalho que acontece por trás das cortinas, para que a gente possa ter uma conferência, um congresso como esse. Let's give them a hand for our appreciation. Então vamos dar a eles uma salva de palmas por gratidão ao trabalho. Let's pray this morning. Lord, we thank you for this beautiful day. Julie and I are honored and humbled to be on this stage. Senhor, nós estamos muito gratos, eu e a Julie, e também muito humilhados que o quebrantagem está aqui nesse falco. We're excited to share this message with you this morning. Nós estamos também empolgados de compartilhar a mensagem com os irmãos nessa manhã. Lord, I would just ask that you would direct our words. Eu peço que tu nos dirija a cada palavra. That your hearts would be open, Lord. E que os nossos corações estejam abertos, Senhor. Para que a gente possa abrir o coração, aprender e também sofrer as mudanças e transformações em nossa vida e também nas gerações que estão por vir. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Então eu gostaria de nos levar, esta manhã, para os anos 1800s e a história do William Gladstone. Eu quero gastar um pouco de tempo nesta manhã para falar dos últimos 18 anos de história de uma pessoa chamada William Gladstone. William Gladstone was elected as the Prime Minister in England four times in the late 1800s. Esse homem é o William Gladstone. William Gladstone. Ele foi o primeiro-ministro na Inglaterra quatro vezes no final dos anos de 1800s. E ele foi um dos grandes servidores públicos que a Inglaterra teve em toda a sua história. Shortly before he died, bem pouco antes de morrer, ele deu uma conversa que ele falou sobre ser visitado de um jovem muito ambitioso. E ele entregou uma palavra falando de uma visita que ele recebeu de um jovem muito ambicioso. E esse jovem ambitioso procurou o William buscando conselhos a respeito da vida, de uma forma geral. E aí esse jovem falou para aquele estadista já idoso que ele disse para o William mais do que qualquer outra pessoa que já existiu. E que ele estava disposto a seguir os conselhos dele para a sua carreira. Gladstone asked, Então Gladstone fez uma pergunta, O que você espera fazer assim que você terminar a sua faculdade? E aí o rapaz respondeu, Eu espero fazer a faculdade direito do mesmo jeito que o senhor fez. That's a noble goal, said Gladstone. Então Gladstone disse para ele, Esse é um alvo muito nobre. Então o que mais? E aí o rapaz disse, Eu espero praticar o direito, e fazer o meu nome conhecido, Defendendo os pobres, E aqueles que são excluídos da sociedade. Just as you did. Do mesmo jeito que o senhor fez. That's a noble purpose, E esse é um propósito nobre, Said Gladstone. Foi o que disse Gladstone. Then what? Então outra coisa. Well, senhor. So the young man said, Well, senhor. Então esse rapaz disse, Bem, senhor. I hope one day to stand for parliament, Então eu espero que um dia eu esteja de pé diante do parlamento, And become a servant of the people, Just as you did. E me tornar um servidor público, Exatamente como o senhor fez. Gladstone said, E aí Gladstone disse para ele, That's a noble hope, E esse é também um alvo muito nobre. What then? E daí? I would hope to be able to serve in parliament, Eu espero poder servir no parlamento, With great distinction, Com grande distinção, Evidencing integrity, Demonstrar a minha integridade, And concern for justice. E a minha preocupação pela justiça. Just as you did. Como o senhor tem feito? Gladstone asked, Então Gladstone perguntou, What then? E daí? Well, I would hope to serve, E eu espero que eu sirva, The government as prime minister, Que eu sirva também ao governo como primeiro ministro, With the same vigor, Com mesmo vigor, Dedication, Dedicação, Vision, Visão, And integrity as you did. Com a mesma integridade como o senhor tem feito. Okay. Beleza. And what then? E daí? Gladstone asked. Gladstone perguntou pra ele. I would hope to retire, Eu espero que um dia eu me aposente, With honors, Cheio de honra, And write my memoirs, E com as memórias, Even as you are presently doing, Do mesmo jeito que o senhor está fazendo agora, So that others could learn, Para que outros possam aprender, From my mistakes and triumphs, Dos meus erros, E também das minhas tribulações, All of that is very noble, Tudo isso era uma coisa muito nobre, Said Gladstone, Foi o que disse pra ele o Gladstone, And then what? E aí ele perguntou, Sim, E depois disso? The young man thought for a moment, E aí o rapaz parou e pensou por um momento, Well, sir, Bem, senhor, I suppose I will, Then die, Suponho que então nessa hora eu vou morrer, That's correct, Said Gladstone, E aí Gladstone disse pra ele, Exatamente, E aí o rapaz olhou pra ele, Meio confuso, Well, sir, Ele disse, Senhor, He answered hesitantly, E ele respondeu o hesitante, I've never given that any thought, Eu nunca pensei sobre essas coisas, To that, To that, Gladstone responded, Diante disso, Gladstone respondeu, He said, Young man, Ele disse pra ele, Rapaz, Unless you think about that first, A menos que você pense nisso, Em primeiro lugar, Nothing else really matters, Nada mais importa, He continued, E aí ele continuou, The only advice I have for you, O único conselho que eu tenho pra te dar, Is to go home, É porque você vá pra casa, Read your Bible, Leia a sua Bíblia, And think about eternity, E pense sobre a eternidade, Think about eternity, Pense na eternidade, What great advice, Life goes by so quickly, A vida passa tão rapidamente, It's like a vapor, Here one moment, And then the next, É como um vapor, Que tá aqui, Depois vem, Sometimes, Algumas vezes, Even for the most dedicated, Christ follower, Mesmo para o mais dedicado, Dos cristãos, Life gets so busy, That it's hard, To maintain, An eternal perspective, A vida se torna, Algo tão ocupado, Tão cheio de atividades, Que é difícil, A gente manter a perspectiva, Na eternidade, To have a vision, Of where we're going, De manter a visão, De pra onde estamos indo, And that's what we want, To talk about today, É disso que nós queremos falar hoje, Having a godly, Eternally focused, Vision, For your family, Ter uma visão, Eterna e fundamentada, Em Deus, Em relação a sua família, Some practical ideas, Of how to create that vision, Algumas ideias práticas, Nos ajudam a criar essa visão, And then how to act, On that vision, E também nos ajuda, A colocar essa visão em ação, We're thankful, For Miro and Vivian's, Discussion this morning, Because they are in the middle, Of that process, In sharing with you, On that vision for their family, And we didn't even talk, About what we were going, To talk about, Isn't that amazing, How God orchestrates that, Eu estou muito grato, Porque a família Adam, Compartilhou conosco nessa manhã, Que eles estão exatamente, Dentro desse processo, E a gente sequer conversou, Sobre o tema, Que nós iríamos falar hoje pela manhã, Não é impressionante, Como Deus está dirigindo as coisas, It was a beautiful example, Of a vision in motion, And we thank you for that, Eles são um belo exemplo, De uma visão em ação, E nós somos gratos a vocês por isso, So let's take a few moments, And define what vision is, Então nós vamos pegar alguns momentos, Definir o que é uma visão, It's an aspirational description, É a descrição de uma aspiração, Of what an organization, Or a family, Da nossa organização, Ou da nossa família, Would like to achieve, Que nós gostaríamos de atingir, In the mid term, Or long term, Em médio prazo, Ou longo prazo, It's intended to serve, As a clear guide, A visão tem a intenção, De ser um guia seguro e claro, For choosing the current, And future course of action, Para que a gente possa tomar, As decisões presentes, E futuras, Nas nossas ações, Andy Stanley, In his book Visioneering, Andy Stanley, In his book Visioneering, Andy Stanley, No seu livro chamado Visioneering, Eu não sei a tradução desse livro em português, His vision is a preferred future, Ele diz que visão, É o futuro desejado, Ou preferido, A preferred future, Of where you want to be, From where you're at right now, É o futuro desejável, Ao invés daquilo que nós temos agora, So a vision, Is way more powerful to us, Than a goal, A visão é algo muito mais poderoso, Na nossa vida, Do que simplesmente um alvo, They are different, Essas coisas são distintas, A vision is enlivening, A visão é alguma coisa que traz vida, It's spirit giving, É uma coisa que dá espírito, It's the guiding force, Behind all great human endeavors, É um guia, Que está por trás, De todas as realizações humanas, It's about a shared energy, É como compartilhar energia, A sense of awe, É uma sensação de encantamento, É uma sensação de possibilidades, E uma vez que você já colocou, Você já tem ela disposta, Goals are then derived, From a strong vision, Então os alvos, São derivados, Dessa visão que você já estabeleceu, Então uma vez que você já estabeleceu, A sua visão, You can then set your goals, Então você também poderá estabelecer, Os seus alvos, Too many times, When we've gotten sidetracked, Sidetracked, Meaning off course, Algumas vezes, Quando a gente está saindo fora da estrada, A gente está perdendo o rumo, We've spent all of our time, Trying to figure out, How to create a goal, A gente fica tentando, Gastando tempo, Para estabelecer novos alvos, And what ends up happening, When we put the goal, Before the vision, Sabe o que acontece, Quando a gente tenta colocar, O alvo antes da visão, It's like trying to put, A square peg, Into a round hole, É como tentar colocar, Um objeto quadrado, Dentro do buraco redondo, No matter how hard you push it, Não importa o quanto você tente empurrá-lo, It just won't quite get through that hole, Aquele objeto quadrado, Não vai entrar, Dentro daquele buraco, For years we knew, That we wanted to have a godly vision, For our family, Há muitos anos, A gente já sabia, Que queríamos ter uma visão, Guiada por Deus, Para nossa família, But the busyness of life, Would get in our way, Mas essa vida tão ocupada, Acabava nos atrapalhando, The day to day, With the children, With work, With the household chores, O dia a dia, Com as crianças, Com o trabalho, Com as tarefas de casa, And so what we hope this morning, Então a gente espera que essa manhã, Is that we can inspire you, To make time, To set the vision for your family, A gente consiga te inspirar, A tirar um tempo, Para estabelecer uma visão para sua família, So there's three things, We like to think about, As we set the vision for our family, A gente precisa pensar em três coisas, Quando estabelecemos uma visão para a família, Make sure the vision, That you have for family, Is God sized, Tenha certeza, Que a visão que você tem para sua família, É do tamanho de Deus, If it's God sized, It probably seems impossible, To begin with, Se é do tamanho de Deus, Você provavelmente vai achar, Que ela é um pouco impossível, In fact, You may have some ideas, Talvez você pode até ter algumas ideias, That you may be afraid, To share with your spouse, Your family, Your boss, Às vezes você tem até medo, De compartilhar com a sua esposa, Com a sua família, Com o seu chefe, Because it seems so big, And impossible, Que parece ser tão grande, E impossível, And that probably means, You're on the right track, E isso provavelmente, Significa que você está no caminho certo, When someone tells Richard I, That's an interesting idea, Às vezes quando o Richard fala comigo, Alguém fala comigo e com o Richard, A gente pensa, Essa ideia é interessante, Or, No way, That'll never happen, Ou então não, Isso nunca vai acontecer, We think we might be on the right track, Na verdade a gente pensa, A gente pode estar no caminho certo, And I'll give you an example, Então um outro exemplo muito bom, When we first started coming to GFI conferences, Our children were very small, Quando a gente começou a frequentar, As conferências do GFI, As nossos filhos eram muito pequenos, And we saw these families coming, Who had teens, And young adult children, A gente via essas famílias, Já com os filhos, Já adolescentes, Se tornando jovens adultos, And they were a healthy family, That loved the Lord, And loved each other, E era uma família saudável, Que amavam uns aos outros, E amavam a Deus, And that gave us a vision, For what our family could be like, As our children grew, E isso nos deu uma visão, Do que a nossa família poderia se tornar, À medida que os nossos filhos crescessem, We had some people in our lives, Telling us, You'll never have teens, That love to be in your family, Algumas pessoas já chegaram, E nos falaram, Seus filhos nunca vão se tornar adolescentes, Que amam a família, Que amam a Deus, They said, That's not possible, Teenagers are rebellious, Isso é impossível, Adolescentes são rebeldes, But we were so thankful, That we'd been given the vision, That that was not truth, Mas nós agradecemos, Que a visão que nós temos, Ela é verdadeira, So your vision, May have obstacles, Então a sua visão, Pode passar por obstáculos, Either real, Or just in your mind, Que podem ser reais, Ou apenas na sua cabeça, You may have more questions, Than answers right now, Agora mesmo, Você pode estar tendo, Mais perguntas do que respostas, But if you don't need God, For your vision, Mas se você não buscar a Deus, Pela sua visão, Then it's probably too small, Então provavelmente, A sua visão é muito pequena, The second thing, Is to put God first, In everything you do, A segunda coisa, É colocar Deus, Em primeiro lugar, No que você tem que fazer, Romans 8, Chapter 8, Verse 28, Em Romanos 8, 28, And we know, That in all things, A gente aprende ali, Que todas as coisas, God works for the good, Que Deus trabalham, Comperam juntamente para o bem, Of those who love him, Daqueles que o amam, Who have been called, According to his purpose, Que tem sido chamados, De acordo com o seu propósito, God is using, Your circumstances, Right now, Deus está usando, Todas as circunstâncias, Do presente, To position, And prepare you, Para colocar você, E preparar você, To accomplish, His vision, In your life, Para cumprir, A visão que ele tem, Para a vida de vocês, George shared with us, In 2003, George compartilhou, Conosco, Que em 2003, He was let go, Of the company, That he currently leads, Ele estava trabalhando, Na empresa que ele lidera, When those moments, Occur in our life, E ele estava falando, Das lutas que ele estravava, E quando esses momentos, Acontecem na nossa vida, And I haven't talked to him, About this, But at the time, He may have been wondering, God, What is going on here? A gente não perguntou isso para ele, Mas é aquele tipo de momento, Que a gente pergunta, Deus, O que está acontecendo aqui? But I'm sure, Those circumstances, From that time, E eu tenho certeza, Que as circunstâncias, Daquele momento, Gave him, The ability, And the knowledge, And the insight, From the Lord, On how to carry forward, Even today, Deram a ele, A capacidade, E o conhecimento, Para que ele pudesse, Avançar e conhecer mais, O Senhor, Como conhece hoje, He talked about, Seeking forgiveness, And restoration, Ele falou sobre, Aprender a respeito, De perdão e restauração, Many of you, Have circumstances, Right now, That you're dealing with, Muitos de vocês, Estão passando por circunstâncias, Na vida, Com as quais, Vocês estão tendo, Que lidar agora, Questions in your mind, Why, E há perguntas, Povoando a mente de vocês, Dizendo porquê, Some of these, Circumstâncias, That you're going through, Or have gone through, Algumas dessas circunstâncias, Pelas quais, Vocês estão passando, Pelas quais, Já passaram, Are shaping, Your future, And they're shaping, The vision, That God's gonna lay out for you, Elas estão modelando, Quem você é, E modelando o seu futuro, Que Deus designou pra você, So God's vision, Is for us, To fulfill his purpose, For our lives, For our lives, Which is to glorify him, Isso tudo pra trazer glória pra ele, When we fail, To have a vision, For our families, And for ourselves, Então a gente precisa, Ter essa visão, Pra nós mesmos, E pra nossa família, There's a good chance, We can lose control, A perdão, Se nós não tivermos, Uma visão pra nós mesmos, E pra nossa família, É bem possível, Que a gente perca o controle das coisas, Proverbs 29, Verse 18, Em Proverbs 29, Verso 18, Where there is no vision, Diz que aonde não há visão, We don't have restraint, The people cast off restraint, O povo se corrompe, As pessoas não tem nenhum controle, But happy is he, Who keeps the law, Mas felizes são aqueles, Que observam a lei, The verse says, If we don't have a vision, Então esse versículo está dizendo, Que se a gente não tiver uma visão, We don't have restraint, A gente não vai ter limite algum, What is restraint? Então de que nós estamos falando com limite? It's control over our emotions, And behavior, É o controle das nossas emoções, E do nosso comportamento, No vision means no restraint, Então significa, Que quando não se tem visão, Não se tem limite algum, Which means no control, Over our circumstances, Que significa, Que vale dizer, Que a gente não tem controle das circunstâncias, And our families and children, Then have a chance, To be carried along, With the culture, E os nossos filhos estão sofrendo, Uma forte tendência, De serem arrastados pela cultura, So our vision, Should give us a sense of destiny, Então é essa visão, Que nos dá um senso de destino, A feeling that, This is what we are created for, E aquele sentimento, De foi para esse negócio que eu nasci, What our children were created for, Então, Essa sensação, De que foi para isso, Que os nossos filhos foram criados, An assurance, That God has called us, Into uncharted waters, Então é essa sensação, Essa segurança, De que Deus nos chamou, Para andarmos sobre as águas, With a divine purpose, In mind, Com um divino propósito, Em nossa mente, So it's nice, To have a vision, That's God's size, That puts God first, Então é muito bom, Ter uma visão, Que é do tamanho de Deus, E que coloca Deus em primeiro lugar, But it's useless, If we don't do anything about it, Mas é inútil, Se você não fizer nada a respeito, So the third thing, We want to talk about, Is make sure you have a plan, To implement your vision, Então a terceira coisa, Que a gente quer falar, É que você precisa de um plano, Para implementar a sua visão, I had a hard time with this, For a long time, Por muito tempo, Isso foi uma coisa difícil para mim, Rich was really good, Every January 1st, Isso para o Rich, Era muito fácil, Todo dia 1º de janeiro, He would take time, And write out his vision, And his goals, For himself and our family, And he'd always invite me, To do it with him, And I said, No thank you, I said, I don't need to write it down, I've got a vision up here, But I realized my fear, In writing it down, But I realized my fear, In writing it down, Was I was a perfectionist, And I was afraid, I wouldn't get it perfect, É que eu era muito perfeccionista, E eu tinha medo, De não conseguir executar aquilo perfeitamente, And I was worried, That next year, We'd go back, And look at our vision, And goals for the last year, E aí eu tinha medo, De no ano seguinte, Olhar para os planos, E visões do ano anterior, And if I hadn't checked off, Every single box, I would have felt like I'd failed, E se eu visse que eu não atingir, Cada uma daquelas caixinhas da lista, Eu ia sentir que eu falhei em tudo, E aí eu contei para o Richard, Por que eu tinha esse medo, De participar com ele, Nesses planos e nessa visão, Porque eu falei, O que acontece se eu não conseguir alcançar, Algum desses itens, Ele deu de ombros, Ele falou, Eu vou tentar de novo, Ou se não fosse um bom objetivo, Eu vou revisar, Então, Mas se não foi um objetivo bom, Eu só vou revisar, Você pode fazer isso? Isso é por isso que eu estou esperado, Que no futuro próximo, Eu vou ver ela no jardim, Com mim, É isso que me dá esperança, De que algum dia, Num futuro próximo, Ela vai estar lá no jardim, Trabalhando na horta comigo, Vocês estão sentindo, Estão crendo junto comigo? Yeah! Alright. Eu tirei ela da trilha agora, Agora ela ficou encrencada. A maneira que a gente trabalha na nossa visão, Todo ano, É que a gente planeja um retiro de planejamento de visão, É um tempo que a gente viaja, Talvez por um final de semana, E a gente conversa sobre a visão que nós temos, Para a nossa família, Para a nossa ministério, Para as nossas finanças, Para os negócios dele, Intimidade, Intimidade, Tudo o que nós falamos sobre, Todos os assuntos, Você poderia falar isso de novo? Não. Eles falaram, Ok. Estou ficando corada. A primeira vez que a gente fez esse retiro de visão, Levou um tempo para conseguir elaborar. Mas a gente tinha um diário, E a gente começou a anotar a nossa visão para todas essas áreas. A gente orou bastante enquanto a gente anotava. E agora, anualmente, a gente volta para esse diário, A gente muda, a gente adiciona, A gente tira algumas coisas. Mas hoje a gente vai falar só sobre a parte de criação de filhos. Então, atualmente, os seus filhos estão na sua casa, Vocês estão criando eles. Agora, a nossa oração é que a gente seja sempre uma influência na vida deles. Mas, em algum momento, eles não estarão vivendo em nossa casa, Onde nós teremos um tempo tão intenso para influenciá-los. Então, a gente já está pensando nessa época em que eles vão se mudar para fora de casa. O que eles vão ter alcançado na vida deles? Quando eles saírem de casa para se casar, para ir para a faculdade, para começar a trabalhar. O que eles vão ter alcançado na vida deles? E o que eles vão ter alcançado na vida deles? O que eles vão ter alcançado para que a gente possa se olhar e fazer um high-five? A gente descobriu que quando a gente decidiu que quando a gente tivesse os nossos filhos, Nós iríamos fazer uma paternidade que fosse intencional e que tivesse um propósito. Nós queríamos ser o tipo de pais que tivéssemos a eternidade em mente para os nossos filhos. Então, nós temos usado Luke, capítulo 10, versos 25-28, As a base, as a foundation para criar uma visão para a nossa família. E nós queremos compartilhar com vocês, esta noite, Primeiro, o verso, e depois algumas ideias além disso. Nós queremos compartilhar com vocês, alguns pensamentos, baseados no texto de Lucas, capítulo 10, de 25 a 28. E tiramos alguns pensamentos desse texto. Vamos ler então, Lucas 10, de 25 a 28, que diz. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isso e viverás. Jesus está aqui nesse texto se referindo a cinco coisas. E nós usamos isso como a base para a nossa visão, para a nossa família. E nós temos usado esse texto como base para a nossa família, da visão da nossa família. Heart, coração, soul, alma, strength, força, mind, mente, e amar ao próximo. Então, nós queremos, daqui pra frente, caminhar com vocês nestas cinco coisas. E share with you a few practical things that we've done with our family in creating a vision. Então, e mostrar pra vocês de forma prática como é que a gente tem caminhado com a nossa família nessa visão. To give you a few examples of how it works in our family. Dando a vocês alguns exemplos de como isso tem funcionado na nossa família. Our vision should not be your vision. É bem provável que a nossa visão não seja a sua visão. That is for you to determine how you create and develop that. É só pra ajudar vocês como é que vocês vão determinar a visão de vocês e vocês vão desenvolvê-la. Então, não pegue as nossas ideias e use-as como se fossem as ideias que nós queríamos que vocês estivessem praticando. We just want to provide them to you as an encouragement and an idea of how a structure might look for you to create a vision. Então, tudo que nós estamos querendo dar pra vocês é uma ideia de como as coisas tem funcionado pra nós e um encorajamento pra que vocês desenvolvam as suas próprias ideias. Então, vamos começar pelo coração. Nós estamos falando do treinamento moral e do treinamento espiritual dos nossos filhos. Para nós, essas cinco categorias não são a mesma coisa. Essa categoria trumps the other quatro. É a primeira característica mais importante para nós. Para nós, essa primeira característica supera todas as outras e é a ela que nós dedicamos mais atenção. Em fato, nós acreditamos que se nós conseguirmos trabalhar essa categoria muito bem trabalhada nos nossos filhos, acreditamos que as outras quatro encontrarão o seu caminho. Então, uma das coisas que a gente escreveu a respeito dessa característica na nossa visão, é que nós queremos que os nossos filhos tenham um relacionamento pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um relacionamento responsável com Ele. Nós queremos que os nossos filhos cheguem ao ponto de poderem compartilhar confiantemente o Evangelho com outros. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. Que eles tenham um coração para com os perdidos. e que eles também têm uma compreensão muito clara de como eles têm que aprender a lidar com o dinheiro e a usar o dinheiro para a glória de Deus. Então, essa é a nossa visão para eles. Ou part of it, não é tudo que nós temos, eu estou compartilhando partes, são algumas ideias. Então, nós movemos a um plano de ação de como nós vamos ativar isso. Então, nós vamos sair daqui para como nós vamos colocar isso em prática. Então, nós vamos colocar no papel alguns passos práticos para a gente poder alcançar essas áreas. Então, o devocional em família e a leitura da Bíblia é parte disso. Então, nós vamos especificar o que isso vai parecer. Como frequência, onde, quando. Se a gente não fizer isso de uma maneira muito específica, as semanas vão se passar, os meses vão se passar e nada vai acontecer. A mesma coisa a gente aplica no que diz respeito à frequência regular na igreja, à devoção pessoal e o tempo regular de oração em família. Uma das, nós vamos dar alguns detalhes mais específicos desse item em particular. Então, pensa nos desafios que a gente tem como família sobre irmos e frequentarmos a nossa igreja. É que nós temos um terço da nossa família que já está pronta... Sorry, I lost the sentence. So, about a third of the family is ready. So, we're going to leave for church at 5.30? A third of the family is way before ready. They're dressed. Uh-huh, 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 okay, good, good. É, quando chega a hora de ir pra igreja, já tá na hora de sair, e só um terço da família já se arrumou e tá pronto pra sair. The other third of the family is ready right on time. Agora, um outro terço da família só acaba de se arrumar na hora, em cima da hora. And the other third of the family is not ready on time. E aí, o outro terço da família, um, não se aprontou, eles já estão discutindo ali quem é quem de um terço. They're talking about... It's the ones who can't find their shoes. É sempre aquele que não consegue achar o sapato. So, then you've got the third that was ready way ahead of time. E aí, você pega aquele terço da família que já se aprontou com antecedência. Lovingly encouraging the third that's late. Para que eles encorajem e ajudem amorosamente os atrasados. You could call that conflict. Você pode chamar esse negócio de conflito. Intense fellowship. Comunhão intensa. Much more preferred, yes. É, essa é uma expressão muito mais amigável, né? So, maybe some of you have the same experience. Talvez alguns de vocês aqui já passem pela mesma experiência, certo? You hop in the car and you're on the way to church. Você tá lá dentro do seu carro, doido pra ir pra igreja. Quiet, kids. We need to be spiritual. We're going to church. A gente tem que ser espiritual. A gente tem pra igreja. Um cenário como esse não é bem o tipo de preparação pra quem tá indo pra um lugar pra adorar o Senhor, né? So, what we did, after, we actually had another family that is about 10 years further along than we are. One of the things that we implemented from our relationship with them was a regular, consistent time of prayer from when we leave the neighborhood, or shortly thereafter, until we arrive in the parking lot at church as a family. Então, o que nós aprendemos com essa família que mora bem do nosso lado, é que a gente precisa, nesse caminho entre a casa e até o estacionamento da igreja, a gente precisa ter um tempo de oração dentro do carro como família. And it starts with Jacob, our five-year-old. E esse tempo de oração começa com o nosso filho de cinco anos, o Jacob. If I haven't remembered to do it by a certain time of the drive, Se eu me lembro de fazer isso depois de já estar um tempo de dirigindo, He reminds us, He's like, prayer time. Ok, se eu esqueço de começar esse tempo de oração depois que eu saio de casa, Ele é quem me faz lembrar e Ele diz, tempo de oração. And He leads it. He starts, then Micah, and we work up through the ages until I finish. E aí Ele começa orando, depois vai o Micah, e vai um por vez, de acordo com a idade, até chegar na minha pessoa que termina. And what that's done for us is it's created a time of preparation for us now to have a wonderful worship experience. E o que isso faz por nós é nos preparar no caminho da igreja, para que quando a gente chega a gente tenha um tempo maravilhoso de adoração. Started with the vision of loving Jesus. Começa com aquela visão de amar a Jesus. As part of that, having regular prayer time. E parte disso é esse tempo regular de oração. And this is a tool now that we consistently do that has changed our preparation for our experience in worshiping with the Lord. E essa é uma ferramenta que nós temos usado regularmente, que tem nos ajudado muito na nossa preparação antes do nosso tempo de adoração ao Senhor Jesus. Então, ter um plano de ação leads to regular habits that then allow us to fill up our family and our children's moral warehouses. Então, que nos ajudará, não só a nós, mas também aos nossos filhos, de encherem o nosso almoxarifado moral. Então, as nossas classes de educação de filhos também nos ajudam a atingir esses alvos. E o curso de educação de filhos à maneira de Deus. E várias qualidades que nós temos focustos no que adicionam a essa parte da nossa visão. E tem ali muitas das qualidades que para muitos são até assustadoras, mas que se a gente conseguir somá-las ao nosso comportamento, isso vai nos ajudar muito. Humility. Humility. Being humble. Truthfulness. Diligence. Patience. Kindness. Generosity. A generosidade. E each year we set goals for each child, but also for our family. Nós temos estabelecido alvos para os nossos filhos, mas também como família. Picking a couple of these to focus on. E de separarmos algumas dessas virtudes e focarmos nelas. In one of the most recent years, it was diligence and orderliness. Diligence and being orderly. Being structured. E uma das duas que a gente tem trabalhado nos últimos anos é a diligência e também ter a vida ordenada, organizada. The second thing Jesus tells us is to love God with all of our soul. A segunda coisa que Jesus nos ensina é amar a Deus com todos os nossos corações. And the soul is the center of many of our emotional experiences. Ou com toda a nossa alma. E a alma é o centro de muitas das nossas emoções. Experiências emocionais. Salmo 23, 3, tells us he refreshes my soul. Salmo 23, 3, diz que ele refresca minha alma. Salmo 35, 9, my soul will rejoice in the Lord. Salmo 35, 9, diz que a minha alma se alegra no Senhor. Salmo 42, 6, my soul is downcast within me. Salmo 42, 6, a minha alma está abatida em mim. Salmo 84, 2, my soul yearns, even faints for the courts of the Lord. Salmo 84, 2, a minha alma tem sede em mim. Então, as nossas emoções tem duas partes. A primeira tem a ver com nós mesmos. E a outra tem a ver com os outros. Então, a medida que estamos treinando os nossos filhos, A parte de si mesmo é quando a gente ensina a ter autocontrole. E a parte que diz respeito aos outros é ensinar a ser atencioso. Então, a nossa visão é que os nossos filhos tenham autocontrole. Então, todo ano a gente pensa em cada criança. E a gente vai avaliar e orar sobre quais áreas que eles precisam de autocontrole. Então, se um deles tem dois anos, ele precisa aprender a se sentar e a se comportar. Então, o objetivo é que aquela criança de dois anos tenha autocontrole. Talvez eles se sentam em um tapetinho enquanto eu arrumo a cozinha. Então, eu elaboro um plano de como que eu vou alcançar isso. Talvez tenha um filho de 10 anos que precisa se controlar com a língua. Talvez um adolescente que precisa aprender a se controlar com o telefone ou videogame. Então, são algumas coisas que a gente pode pensar. A outra parte é ser atencioso. Isso é ensinar os nossos filhos a serem educados e corteses. Ensinar-los sobre a preciosidade que está no outro. Ensinar-los que as pessoas importam para Deus e, portanto, elas se importam para nós também. Parte de ser atencioso é ter compaixão pelo outro. Então, como você vai fazer o seu filho sensível às necessidades do outro? Tenha um plano para fazer isso. Leve uma refeição para um vizinho, um amigo, alguém que está doente, que está sofrendo. Serve em regiões da sua cidade onde tem pessoas que precisam de comida, de abrigo, de cobertor. Então, a gente anota os objetivos que nós temos para os nossos filhos nessas áreas. Na esperança que a gente possa ajudá-los com o autocontrole e a serem atenciosos. A terceira área é a que diz, amare o Senhor teu Deus com toda a tua força. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19-20. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19-20, que diz assim, Então, como você vai ensinar os seus filhos a honrarem a Deus com os corpos deles? Nós queremos os nossos filhos a comer saudável e aprender a preparar comida saudável. Então, ensinamos aos nossos filhos como comerem de forma saudável e também como preparar comidas saudáveis. Isso não é uma coisa que acontece automaticamente, a menos que você tenha planos e alvos para que os seus filhos desenvolvam isso. Então, uma das coisas que a gente faz é, mensalmente, pegar os nossos filhos quando eles já atingem uma certa idade para ser um dos nossos primeiros ajudadores na cozinha, para serem os nossos auxiliares na cozinha. E eles ajudam na preparação e na preparação da comida, mas também na pan da cozinha. E como em toda a família, você tem alguns filhos que aceitam, alguns filhos pegam a ideia, e outros nem tanto. E como eles estão sentando aqui, eles já estão pensando assim, eu sei de quem ele está falando. Mas é ok se eles não tiverem totalmente, porque o que nós estamos fazendo é ensinando eles. Nós estamos colocando uma base para eles para aprender o que a preparação da comida saudável parece. Então, na verdade, não tem nenhum problema se eles não abraçam a ideia, ficam empolgadão. Porque, na verdade, o que nós estamos fazendo é ensinando a eles, lançando fundamentos para que eles entendam essa questão da comida saudável, de preparar a alimentação saudável. Eles estão aprendendo quando eles fazem parte disso, quando eles estão juntos conosco fazendo. Nós também queremos que os nossos filhos tenham um corpo ajustado. E onde nós moramos, em Mount Pleasant, South Carolina, a suburb de Charleston, o lugar que nós moramos, chama-se Mount Pleasant, é um subúrbio próximo da cidade de Charleston. Nós moramos próximo de um curso de água. Então, um dos nossos alvos para eles é que eles sejam excelentes nadadores. Vocês não acham que isso é uma coisa muito saudável e segura para eles? Mas também é um gostamento, porque nós passamos tanto de nosso tempo em torno da água e na água. É porque também é uma coisa muito agradável, porque a gente passa uma boa parte do nosso tempo próximo da água, às vezes, dentro dela. Quando nós chegamos aqui em Macaé, o Logan virou para mim e viu as ilhas lá, em frente ao hotel, e falou assim, senhor Dinar, eu só não gostaria de ir nadando comigo até lá. Ele falou assim, tá bom, me arrumo a lanche e eu vou te seguindo. Logan invited me to swim until the island there. Ele falou assim, ok, I find a boat, and I will follow you swimming. A quarta área em que Jesus nos ensina a amar a Deus é com as nossas mentes. E eu vou ter Ana ler dois provérbios diferentes que falam sobre isso. A gente vai ler dois versículos em provérbios que falam sobre isso. O primeiro é provérbios 1, 5. O outro é provérbios 18, 15. O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Quais são os objetivos acadêmicos para os seus filhos? A gente vai compartilhar alguns objetivos acadêmicos para os nossos filhos. Mas é o que a gente está falando, vai ser diferente para cada família aqui. Não deixe que os nossos objetivos se tornem os seus objetivos, é específico. A gente quer que os nossos filhos amem aprender. É diferente de amar a escola. Se eles amam a ir para a escola, isso é um bônus. Mas a gente quer que eles sejam aprendizes que duram pela vida toda. Isso não termina quando eles se formam. Nós queremos ajudá-los a desenvolver as forças e os talentos que Deus os deu. Se o seu desejo é que seus filhos vão para a faculdade, comece a pensar quais passos você precisa tomar para alcançar isso. Se tem algum traço, alguma habilidade que você deseja que eles aprendam, comece a pensar quais passos você tem que tomar para que eles desenvolvam essa habilidade. Nós queremos que eles sejam aprendizes ensináveis e humildes. Nós queremos que eles sejam aprendizes ensináveis e humildes. A gente ensina os nossos filhos em casa. E há alguns dias eu tenho uma lista de todos os assuntos que a gente tem que aprender do dia. Tem matemática, tem gramática, tem ciência, tem história. Mas se eu estou sentindo que alguma das crianças não está sendo ensinável, não importa o que eu vou tentar ensinar, nada vai entrar na cabeça. Então, a gente para e trabalha essa questão de ser ensinável. Uma vez que eles já estão com o coração pronto para aprender, eles não têm como pará-los mais, eles conseguem alcançar tanta coisa. Você tem um objetivo para que seu filho aprenda música? Quais são os seus objetivos para alcançar isso? Então, pense sobre a mente dos seus filhos e como você vai desenvolver isso. Porque com a força da sua mente e os dons que eles têm na mente deles, eles podem amar a Deus com esse don na mente. Muitas pessoas nos ajudaram nessa viagem que são muito bons com idiomas e com tradução. E eles estão usando isso para a glória de Deus. A quinta coisa que Jesus nos falou é sobre herdar a vida da vida. Amar seu amigo como você. Amar seu próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de ler 1 Peter, capítulo 2, versos 13-17. Vamos ler 1 Peter, capítulo 2, de 13 a 17, que diz assim, Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que era o rei como superior, que era os governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai a Deus. Verso 17. Verso 17. Show proper respect to everyone. Mostre o respeito para com todos. E ame a família dos que creem. Temei a Deus. E honre ao Imperador. Então, como ensinamos nossos filhos a implementar essa visão? Tendo boas maneiras à mesa. Olhando as pessoas nos olhos quando as cumprimenta. Sim. Nós precisamos acrescentar isso nas nossas notas para falar da palavra. Gostei desse negócio. Esses são os melhores momentos de off-script. Nós queremos que os nossos filhos tenham um relacionamento muito forte entre eles como irmãos. Nós queremos ter um relacionamento muito forte como pais com nossos filhos. Uma das coisas que a gente incluiu é ter saídas com nossos filhos. Algumas vezes é apenas eu com um deles. Algumas vezes é apenas a Julia com um deles. Algumas vezes é apenas a Julia com um deles. Algumas vezes nós dois juntos com um dos filhos. Algumas vezes a gente sai apenas para se divertir sem nenhuma programação feita. Algumas vezes a gente sai apenas para se divertir sem nenhuma programação feita. Nós queremos saber se aquilo que nós estamos fazendo está funcionando bem. Mas nós queremos também que eles incluam nessa nossa conversa coisas que eles gostariam que nós incluíssemos no nosso relacionamento com eles. Algumas vezes em um tempo passado, os nossos filhos nos mostravam coisas que a gente não estava fazendo com eles e que podia fazer o nosso relacionamento melhorar muito. Só um aviso nisso aí. Os seus filhos têm que ser maduros o suficiente quando eles forem adolescentes. Para conseguir te dar esse feedback. Porque o Jacob, por exemplo, vai falar que a gente tem que dar mais doce para eles. A pacquete de bis a dia. Talvez ele vá pedir para a gente dar uma caixinha de bis para ele por dia. Nós queremos que eles tenham entendido sobre os trabalhos de nossa sociedade. Como a política funciona. Vocês sabem, eu vou falar para vocês, vocês compreendem muito bem o que é isso. Como é que os políticos operam, funcionam. Nós queremos ter diversão com os nossos filhos. As parte da nossa visão, nós realmente setemos os objetivos para ter divertido com os nossos filhos. Até para falar a verdade, no nosso planejamento, a gente estabelece até alguns alvos de a gente se divertir com os nossos filhos. É muito importante fazer isso. Uma das coisas que nós compartilhamos ontem. Que nós acredito que trouxe um grande impacto no nosso relacionamento como família. É quando a gente faz, é fazer regularmente as refeições como família. Então, os nossos filhos não vão viver para sempre conosco. E eles não vão ser dependentes de nós para sempre. O nosso tempo com eles é tão curto. Essa é uma das primeiras viagens que a gente consegue fazer com todos os nossos filhos. Com a Ellen ficando mais velha e com diferentes compromissos. Desculpa, que a gente faz sem ter todos os filhos conosco. Porque a Ellen, a mais velha, ela já tem os seus próprios compromissos. Então, ela nem pôde vir, desfrutar com a gente desse tempo. E a gente já sabe que esse tempo está chegando. Mas quando ele chega lá, ele ainda não parece real. E parece que está chegando lá e parece que não é uma coisa real. Então, Jesus nos diz assim. Amem o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com toda a tua força. Com toda a tua mente. Com toda a tua mente. E ame o teu próximo como a si mesmo. São cinco coisas que nos têm ajudado a criar uma visão bastante concreta para a nossa família. O verso que é o versículo base dessa conferência, Salmo 16, 6. Diz que quando os limites são derrubados. Ele diz que as minhas divisas caem em lugares aprazíveis. Com certeza eu tenho uma linda herança. Ter uma visão divina e eterna para a sua família. Vai colocar a tua força e toda a tua energia focada nos teus herdeiros. Os teus filhos. E não apenas fazendo com que você esteja focado na herança. Então, nós temos uma janela de tempo muito curta. De sermos a influência principal sobre a vida dos nossos filhos. Tenha certeza de que você tenha uma visão eterno e eterna dimensionada por Deus. Para os teus filhos e toda a tua família. Tenha certeza de que você está colocando Deus em primeiro lugar em todo esse processo. E tenha certeza de que você tenha um plano para implementar essa visão. Deus te abençoe. Obrigado por seu tempo esta manhã. Nós te amo todos. E tenha uma boa semana do dia. Muito obrigado pelo tempo que vocês nos deram nesta manhã. E muito obrigado pelo amor que vocês nos devotaram neste fim de semana. Nós queremos devolver a palavra para os nossos anfitriões. Sendo esta a minha última palavra, Robson. Minha gratidão a você e a Jeane. A diretoria da igreja. Vinícius, na pessoa, na condição de vice-presidente da igreja. Toda a liderança do Ministério de Família. Muito obrigado a vocês. Que o Senhor os abençoe, recompense-se. E até o Herdeiros 2, dias 8 e 9 de junho, a nossa capacitação integrada aqui na Pibimacaé. Não é um congresso, não, gente. Isso foi só uma brincadeira nossa. Muito obrigado uma vez mais. Que o Senhor os abençoe. Amém, Patrinho. Chamar aqui na frente os agradecimentos ao Alex e à Keila, o irmão Jorge e a irmã Márcia, o pastor Dinarte, irmã Norma, o Rich e a Julie, o pastor Robson, irmã Jeane, o pastor Charles e irmã Elisângela, o pastor Marquinhos e a irmã Luciana, o Elias e a Fátima e Helena. Cadê a Helena? Ah, está aqui a Helena. Keila. Bom dia, irmãos. Bom, eu vou estar lendo aqui o nosso agradecimento em nome de toda a nossa equipe, do Ministério e Paternidade aqui da nossa igreja. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ah, como o nosso coração transborda de alegria por tudo que tem acontecido, aconteceu e ainda há de acontecer nesse ministério do qual fazemos parte. Gostaríamos de compartilhar com vocês o quanto é bom sonhar os sonhos de Deus e ir em busca da sua realização. O que vivemos nesses três dias foi sonhado. Há dois anos estávamos estudando material do curso Infante e nos sentíamos tão felizes por estar ali aprendendo, absorvendo o material do curso, que num certo momento nosso querido Edson Schwartz, líder em nossa igreja do curso Educação de Filhos da Maneira de Deus, falou sobre a vontade de escrever para Gary e Anne Marie, agradecendo pela iniciativa de abençoar tantas vidas e de convidá-los para vir até o Brasil. Quando ele abriu o seu coração, foi unânime o desejo de todos ali. Só nos cabia incentivá-lo a gastar o seu inglês e escrever, pois o máximo que poderia acontecer era eles não responderem diante de tanta demanda que deve surgir. E ele escreveu, e nós ficamos ali na expectativa do sonho e pensando nas diversas possibilidades. Conversamos com o nosso pastor, Robson, que logo nos apoiou em caso de uma resposta. Conversamos com o pastor de Narty, que nos ouviu e nos proporcionou esperança. Fomos alimentando e fazendo crescer esse sonho. Sonho que nos inspira a criar, nos anima a superar e nos encoraja a conquistar. Passados alguns dias para nossa surpresa, confessamos, Anne Marie respondeu gentilmente ao nosso e-mail e nos trouxe esperança. Mal podíamos acreditar que tudo aquilo estava se tornando realidade. Estávamos em contato com a pessoa que escreveu o material que estudamos e aplicamos. Quanta alegria em nossos corações. Eles não vieram, mas enviaram os seus representantes, a família Yang, que muito nos abençoaram durante esses dias. O nosso desejo era de que todos estivessem o privilégio de beber direto da fonte, absorver os ensinamentos que são tão valiosos para as nossas famílias e que reforçam em todos os momentos os princípios bíblicos que são infalíveis. Um aprendizado que traz libertação e nos torna pais melhores para a formação de filhos saudáveis. Queremos que famílias e mais famílias sejam cada vez mais atingidas por esses ensinamentos, pois estamos falando de gerações transformadas para a honra e glória do nosso Deus. Uma geração transformada pelo amor cuja santidade está acima da felicidade momentânea. Somos gratos, primeiramente, a Deus, que nos permitiu sonhar os seus sonhos, aquele que tem o controle de todas as coisas. Para que a obra se multiplique. Cremos que estamos debaixo do seu propósito e que tudo o que aconteceu tenha acontecido em nossa igreja, o nosso Criador já tinha sonhado. Mas precisamos também agradecer algumas pessoas que são muito especiais para o Ministério Paternidade de nossa igreja. Pessoas que sonharam e contribuíram para a realização deste sonho. Então, agradecemos ao Jorge, deles, e Márcia Nishimura, que, ao serem abençoadas, vencendo as dificuldades no seu casamento, pensaram no outro. Permitiram que a sua fragilidade fosse a base para a construção de um ministério que tenha abençoado muitas famílias, assim como a nossa. Ao Gary e Anne-Marie, pelo material precioso escrito para nós, pais. Ao Richard e Julie Young, por se disporem a dar continuidade a esse trabalho e por nos abençoar. Ao pastor Ginarte e à Norma, por suas orientações e inspirações. Como foi precioso esse tempo que pudemos passar com vocês. A Helena. Por tanto cuidado, atenção e eficiência. Pensem numa pessoa eficiente. Helena. Ao nosso querido pastor Robson, Gianni Gleide, vocês sonharam com essa implantação e no exercício do pastoreio viram a possibilidade da concretização desse projeto. Somos gratos por toda a confiança, apoio, incentivo, cuidado e liberdade que nos dão para trabalhar. Ao pastor Charles e Elisângela, pelo carinho, disponibilidade, pela frase constante, filha, filho, se precisarem de alguma coisa, podem contar conosco. Muito obrigada. Ao pastor Marquinhos e Luciana, o amor, a generosidade e o cuidado transbordam na vida de vocês. Obrigada pela ajuda de sempre, que não é pouca. Obrigada por compartilharem suas experiências e conhecimento conosco. Ao Elias e Fátima, treinadores que vieram até a nossa igreja nos preparar para a implantação. Em Pompeia, vocês nos disseram que após dez anos de trabalho, estavam vendo o primeiro fruto do trabalho de vocês. Olhem e vejam o fruto de vocês. Vocês fazem parte dessa história. São mais de duzentas pessoas tocadas e transformadas no período de três anos. Alguns sonhos, às vezes, demoram para se concretizar. Esse sonho tem famílias restauradas e tem histórias de salvação também. Precisa de tempo. Vocês receberão daqui a pouquinho uma lembrança de uma família, dentre outras, na qual todos decidiram se batizar ao pós o curso. Muito obrigada. Finalmente, a nossa igreja, pelo acolhimento, apoio e envolvimento nos projetos. Aos líderes dos ministérios, Simone, Fabrício, Francine, irmão Mário, Guilherme, que nos apoiaram juntamente com a sua equipe para a realização desse congresso. As queridas famílias que participaram e participam dos cursos do ministério, vocês nos abençoam com as trocas de experiências em sala, nos fazem crescer e alegram o nosso coração com as mudanças e conquistas alcançadas. Saibam que nenhuma família é perfeita, mas nós também acreditamos nela e no seu potencial de ir além. A toda a equipe de liderança GFI e famílias que se inscreveram e puderam desfrutar desses dias aqui conosco. Obrigada por esse tempo tão precioso que passamos juntos. Terminamos aqui. Relembrando a frase citada no memorial do Sr. Suji Nishmura. É preciso sempre semear mais vida. Que Deus nos abençoe e nos conceda a oportunidade de semear mais vidas a fim de que possamos alcançar o mundo, uma família de cada vez, com aquele amor que jamais acaba. Muito obrigada. 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 Eu queria, né, já temos aqui, todos esses líderes que estão aqui são frutos do trabalho que eles fizeram aqui na igreja, mas na plateia também nós temos pessoas que passaram pelo nosso curso durante esses três anos e meio. Eu queria que vocês ficassem de pé neste momento. Você que passou pelo curso Educando Filhos à Maneira de Deus e que passaram por essa liderança, esses corações que estão aqui representam vocês. E nós estamos aqui para agradecer a Alex e Keila por tudo que eles têm feito em nossa igreja durante esses anos. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Eu queria que o pastor me ajudasse aqui. Os dois pastores, pastor Charles e pastor Alex. Ó, pastor Alex. Charles e pastor Robson. Gente, é muita coisa esses dias. Eu queria que eles entregassem a cada um dos líderes do curso. Eu queria chamar aqui, que não está aqui à frente também, o Wilson, que é um dos líderes do curso do CRAW. O Paulo, que não está aqui também à frente, porque nós estamos aqui só com um grupo de paternidade. Pode entregar. Eu queria que todos eles dessem um passinho à frente aí para eles identificarem os nossos líderes. É um por casal. Porque aqui nós estamos com o curso Alcançando o Coração do Adolescente. O curso Alcançando o Coração do Adolescente. O Paulo e Zenith, está por aí? Eu não sei se eles estão lá no quarto andar E nós temos uma equipe que ajuda Essa equipe toda Que é a equipe Kids também Porque sem a equipe Kids A gente não seria capaz de fazer o trabalho Que nós fazemos aqui na igreja também Então, a cada ano, essa equipe cresce E nós queremos agradecer de coração Toda essa equipe que tem contribuído Para que o trabalho de Deus seja exaltado E glorificado aqui neste tempo Deus abençoe a vida de cada um de vocês As crianças vão chegar aqui agora Falta um minuto só para nós terminarmos As crianças vão participar conosco deste momento Que vai ser a nossa última palavra No ano passado No ano passado Viu, Dinarte? No ano passado Vocês assistiram um vídeo Lembra disso? Então, o nosso menino mais novo O nosso garoto mais novo Ele diz assim Ao invés de dizer ao vivo Ele diz É melhor de carne e osso Do que gravado Do que no vídeo, né? Então, vocês assistiram o vídeo No ano passado Mas hoje vocês vão assistir De carne e osso A nossa palavra Obrigado 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 É importante saber acabecer A vencer A quem se apetece o amor Obrigado A quem se apetece o amor 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 Eu quero agradecer Ou seja, vai viver a crise A quem se apetece o amor A quem se apetece o amor Se inscreva no canal. 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 E te dê a paz.